Presidente, né? Não. Obrigado. 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 Estou pronto. Vamos lá. Pronto. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sindical do Sinteste Acre. Vamos começar aqui mostrando o nosso cartaz, né? Para mostrar que nós estamos em greve, estamos fortes e estamos unidos em prol dessa batalha que nós encampamos agora desde março. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco com o Ovidio, que é representante do DCE, e também com a professora Letícia Mamed, que é presidenta do FAC. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses desafios que os alunos, principalmente, eles enfrentam durante esses períodos de greve. Nesse momento apenas o Sinteste, mas mesmo com apenas o Sinteste em greve, isso acaba impactando na vida dos alunos também, né? E por intermédios também acaba impactando na vida dos próprios docentes. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse período, né? Sobre esses desafios. E a ideia aqui é a gente alcançar principalmente os alunos, né? A gente vai abrir para que os alunos façam perguntas, questionamentos, né? E a gente vai estar aqui para contribuir o máximo possível com essas demandas que os alunos têm. O Sinteste, o interesse do Sinteste realmente é a gente poder contribuir com a comunidade acadêmica como um todo, né? E, evidentemente, a gente está num momento de embate, né? Mas isso não significa que nós não estejamos abertos ao diálogo. Pedi aqui para a gente começar, né? Para fazer uma apresentação. Vamos começar pela professora Letícia, né? Bem, professora Letícia Mamed, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, especificamente do curso de Ciências Sociais e Jornalismo, segundo mandato como presidenta do FAC. E, enfim, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Como eu tinha dito aqui nos bastidores, acho que é uma conversa importante, necessária. E acho que realmente nossa comunidade precisa desses momentos até para esclarecer e atenuar um pouco as angústias que permeiam esses contextos. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, os alunos, professores, técnicos, administrativos. Eu sou o Ovidio Thiago. Estou aqui representando o Diretório Central dos Estudantes. Nossa presidenta, a Ingrid Maia, hoje está de serviço, está trabalhando. Mas ela pediu aqui para me vir representar. E é claro que o DCS se sente extremamente honrado em ter recebido esse convite para estar dialogando. A gente já se somou em outras oportunidades às atividades. A gente sempre está tentando ter esse diálogo. E acho que é muito importante quando as entidades dos diferentes setores lá dentro da UFAC, no caso os professores e os técnicos, conversam. Acho que o principal objetivo aqui, claro, cada um, cada categoria tem sua visão, cada categoria vai ter suas necessidades, suas demandas. Mas se elas conversam, pelo menos a gente sabe. Sabe onde é que está doendo no pé de cada um. Sabe onde é que um pode ajudar o outro. E o objetivo da gestão do DCE, que a gente assumiu há pouco tempo, mas é esse. É manter o diálogo aberto com todo mundo. Seja a administração superior, seja até as próprias entidades que a gente congrega, os CEAS, as atléticas. Como a representação sindical que a gente tanto se espelha. O movimento sindical sempre vai se espelhar no movimento sindical. E é que dá esse gás para a gente lutar. Muito disso. Tá certo. Aproveitando uma parte da fala dos dois, a gente precisa, professora Letícia, realmente fazer com que esse ciclo da comunidade acadêmica, que seja um ciclo constante. A gente passou por momentos de distanciamento entre a do FAC e entre o Sinteste. Entre o Sinteste e o DCE também. Acredito que o DCE, apesar de tudo, não sei se o DCE, mas pelo menos os alunos, eles se mantêm mais próximos à do FAC, porque tem esse vínculo. E já com a gente técnico não tem. Eu não sei se essa é uma realidade. Realmente acontece, Letícia? Talvez sim, pela relação mais de sala de aula, professor e aluno. E também tem o outro lado da moeda. Talvez pelo sim, talvez pelo não. Os dissabores também canalizam um pouco para isso. Mas enfim, como estamos no caso da UFAC em um momento atípico, no sentido do cenário nacional, há uma particularidade. Enquanto o cenário nacional está caminhando para uma deflagração de uma greve docente nacional a partir do dia 15 de abril, no caso da UFAC, nós estamos em momentos de férias acadêmicas. Então, nós estamos há pouco mais de quase um mês em período de férias. Então, essa relação professor e aluno está um pouco distanciada. E aí faz com que a gente não esteja em diálogo permanente contigo, contínuo com os alunos. E eu acho que essa ausência do diálogo diário, cotidiano em sala de aula, tenha gerado um pouco de atrito nessa relação. Daí porque os alunos estão angustiados, daí porque eles estão com a ausência desse tira dúvida com os professores sobre esse contexto e esses encaminhamentos em torno da questão greve. E esse momento aqui, por exemplo, servirá um pouco para atenuar isso e equalizar um pouco as informações. Com relação aos técnicos, a relação talvez seja mais próxima entre professor e os técnicos. No entanto, eu recordo bem que ano passado, quando nós, os dois sindicatos, a UFAC e o Sinteste, se mobilizaram para, eu acho que solidariamente ajudar na construção daquela luta para efetuarmos a eleição para o DCE, ali eu acho que nós demos uma boa demonstração de necessidade de juntos reconstruirmos esse espaço tão importante para a organização dos estudantes no âmbito da UFAC. Acho que ali foi um momento em que a gente se reaproximou bastante. Então, hoje nós nos conhecemos, nos encontramos, dialogamos melhor e acho que a gente caminha um pouco mais proximamente desde então. Sim. Agora, falando sobre essa questão da aproximação também, Ovidio, e aí a gente já trazendo mais para o campo do que a gente vai debater hoje, que é essa questão do impacto que a greve causa na vida de vocês enquanto alunos, a gente sabe que, principalmente os alunos ingressos desse último Enem, eles têm muitas dúvidas, assim como também os alunos, por exemplo, os alunos que ingressaram ano passado, que não têm muita proximidade com a realidade da universidade. Além disso, a gente tem um momento que a gente precisa também contextualizar e avaliar, aliás, dois momentos, um momento de distanciamento por causa da pandemia, onde a gente acaba perdendo também esse vínculo da construção da comunidade acadêmica como um todo, mas também esse processo muito demorado que foi o que a Letícia colocou da eleição do DCE, da diretoria do DCE. E com esse afastamento, a gente percebe que essa parte da comunidade acadêmica, que são os alunos, se afastou um pouco desse movimento dentro da universidade e dessa construção do conhecimento do que é a universidade e de como ela funciona como um todo. E aí, a minha indagação nesse momento é para que a gente, aliás, não é uma indagação, mas é mais uma observação. Dentro desse momento que a gente está vivendo, quais são as principais reclamações, dúvidas que vocês têm recebido no DCE? Então, primeiramente, eu acho que é importante a gente falar, puxando um pouco do que a professora Letícia falou, a gente sempre tem essa visão dos professores, a gente é mais próximo da categoria professor e é muito simples da gente imaginar quando o professor entra de greve. O que vai acontecer? Não vai ter aula? É isso, né? É uma coisa mais simples, mais factível e mais fácil de visualizar. O estudante é de visualizar. Se o professor entrar de greve, eu não tenho aula. Agora, foi um choque, até porque muita gente não vivenciou isso. Tipo, o que vai acontecer se os técnicos administrativos entrarem em greve? Então, foi agora que a gente percebeu quais são os serviços mesmos que são realizados pelos técnicos administrativos. Agora que a gente está sentindo na pele, os alunos que não têm tanta essa visão, eu digo até por mim mesmo. Estou aí na universidade há seis anos, estou agora só fazendo a monografia, passando por pandemia, passando por muita coisa nesses últimos tempos, mas consegui vencer e eu, apesar de ser ligado diretamente com o movimento estudantil, entender da administração da universidade, não conseguia visualizar tão claro quais são os trabalhos que são realizados pelos técnicos e quão eles são importantes para dentro da universidade. Então, acho que o lado bastante positivo dessa greve é isso. É uma categoria que não tem tanta visibilidade quanto deveria ter, quanto merece ter, quanto estão lutando para ter, mas que a gente conseguiu enxergar. Eu, agora, nessas últimas conversas que o DCE tem feito, é justamente para tentar mitigar ali alguma situação. Minha gente, eu estou com um projeto de extensão que não vai ser entregue, certificado, por causa dessa demanda que precisa de trabalhador. Então, é muito disso. Então, acho que serviu para a gente estar tentando enxergar. A gente precisa, enquanto alunos, entender também. É claro que é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que muito aluno quer se formar, quer já avançar, falta talvez o último semestre, falta mais dois, tem a sua excepcionalidade, alunos são de fora. Então, acaba que essa é uma das demandas que chega. O aluno preocupado com a sua formação. Mas é aí que entra a reflexão. Tem muita coisa em jogo. Às vezes, as questões pessoais acabam tendo que ser deixadas de lado por uma questão geral, por uma questão que a gente está falando de uma categoria que está aí há vários anos sem reajuste, vários anos com salário em defasagem. Não só na parte dos professores, dos técnicos, quanto dos professores e quanto à própria universidade. Os cortes não foram poucos, os bloqueios não foram poucos, o orçamento só reduz à medida que o nosso gasto com o pessoal aumenta, à medida que os preços se elevam. Então, hoje, o que a gente sente? A gente sente dificuldade dos alunos no sentido de saber mais ou menos o que vai acontecer. Até a própria gestão, a administração ainda está tentando tracejar o que ela vai tomar como medida de decisão. Já vai suspender o calendário acadêmico, não vai suspender, vai readequar o calendário acadêmico, a gente não vai ter atividade prática, os laboratórios vão funcionar ou não vão funcionar. Então, a gente está no mar de dúvidas, que é claro que aqui a gente não vai conseguir tirar todas, mas vai servir muito para quem está em casa. E o feedback que a gente vai dar depois também, entender mais ou menos as atividades que vão realizar. Então, é uma coisa que a gente tem. A gente esclareceu a prova e disse que o RU vai funcionar, que era uma dúvida que muita gente tinha. Então, o RU vai funcionar, beleza. E a biblioteca, ela não esclareceu ainda esse ponto. Então, sobre o funcionamento da universidade, acho que é a principal demanda. A questão das formaturas, que colação especial a gente sabe que é permitido, a questão de passar de concurso e tudo mais, mas as formaturas, cerimônias estão suspensas, que é o que a gente sabe. E, óbvio, o principal gargalo vai ser os alunos que estão iniciando. A gente sabe que não só por conta da greve, a questão do bônus regional, inclusive fazendo um adendo aqui pela defesa do bônus regional, que é muito importante para a nossa universidade, muito importante para os nossos estudantes acrianos. A gente tem uma mobilização dia 19, que mais tarde a gente dá um recado para todo mundo estar participando, lá na Praça da Revolução. Mas os alunos ingressantes, eles estão muito perdidos. Porque se você, que já é 4 anos da universidade, ainda não entende muito bem como funciona, imagina quem acabou de entrar, está passando por um processo seletivo, que não entende muito, acha que vai perder a vaga por causa do bônus, acha que não vai iniciar, se vê frustrado, né? Que é aquele sentimento. Eu sei o quanto que eu chorei de alegria quando passei na Universidade Federal. Então, os alunos, eles estão meio receosos. Saiu aquela portaria, a Prograde publicou uma portaria falando que os alunos do primeiro período não vão iniciar agora, dia 22. Então, foi mais uma coisa que está deixando a gente em dúvida. A gente já pediu uma reunião, a portaria saiu ontem, a gente deve reunir semana que vem, para estar entendendo. Mas as principais angústias são essas. A questão da entrada, os alunos que estão entrando, os alunos que estão saindo. Quem está no meio, está no meio, né? Já fica sem rabais, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Claro que tem a preocupação de bolsa e abrir bolsas agora, para os alunos se inscreverem no início do semestre. A Proai já deu um indicativo que não deve abrir inscrição de bolsa, porque não vai ter gente para fazer a seleção, fazer o processo de documento. Se devem renovar algumas, a gente pediu para que tenha renovação. Para que ela seja suspenso o calendário acadêmico, a gente viabilize um auxílio alimentação. Está também no nosso planejamento. E, é claro, tentando dialogar com o comando de greve para ver se algumas situações a gente também consegue converter, mas sem abandonar a luta, porque isso aqui é fundamental. Fundamental para as categorias serem ouvidas, né? Porque o estudante também quer ser ouvido e quando ele for querer, vai querer contar com a ajuda da UDFAC, vai querer contar com a ajuda do Sintest. Então, a gente tem essa reflexão, esse entendimento. Está certo. Aí, Letícia, daqui a pouco a gente vai passar, acho que é importante, primeiro a gente fazer esse preâmbulo, aí depois a gente passa para a parte específica, que é realmente essas dúvidas, né? Daqui a pouco a gente vai abrir as perguntas também, a gente vai projetar aqui na tela. Show! Mas, assim, eu acho que antes da gente passar para essa parte específica do que já é uma realidade, que é a greve dos técnicos, acho que é importante também a gente falar um pouco sobre essa possibilidade da greve dos docentes. Então, vamos lá. Fazer um breve histórico do contexto nosso da categoria docente. Em 13 de março, nós fizemos a nossa última assembleia. Naquela semana, nós estávamos ali caminhando para o início das férias acadêmicas, né? E decidimos, em assembleia da nossa categoria, que, ante o início das férias, nós deixaríamos, né? Quer dizer, optaríamos por cumprir o calendário das férias, né? E no nosso retorno, em maio, trabalharíamos a construção da greve, né? Com indicativo para maio. Exatamente, veja lembrando que no dia 22 de abril, a gente retorna. Até maio, a gente faria a mobilização da categoria para uma nova assembleia. E aí, estamos exatamente cumprindo isso, né? Muita coisa caminhou neste período, né? Esta, ontem e hoje, nós tivemos duas mesas, né? De diálogo com o governo federal, uma setorial e uma mais do fórum, que reúne as nossas categorias federais. Os diálogos não foram promissores. Isso acelerou um pouco a organização da nossa entidade sindical maior, que é o Andes. E aí, a nossa entidade, o Andes, portanto, ele já trabalha com uma data concreta para a deflagração da greve nacional docente, que é o dia 15 de abril, segunda-feira. Diante disso, há uma convergência já de um quantitativo aí, de umas 30 universidades para segunda-feira no país iniciar esta greve. No nosso caso, a gente vai aguardar o retorno, né? Das nossas atividades no dia 22 de abril e, mediante este retorno, chamar a Assembleia da nossa categoria, conforme foi a decisão da nossa última Assembleia, respeitando aquilo que foi decidido em nossa Assembleia e segundo o regimento do nosso sindicato. Não é porque a nossa entidade sindical deflagrou a greve nacional docente, essa adesão é automática. Essa decisão é sempre pela base. Então, é necessário que nós, aqui, façamos a nossa discussão local e tomemos essa decisão aqui, localmente. Então, nós devemos fazer a convocação para esta Assembleia na primeira quinzena de maio e, desde já, convido a comunidade acadêmica, professores, professores, sindicalizados ou não, todos estão convocados, chamados para participar. alunos técnicos para que façamos um bom debate e conheçam, no caso dos alunos e dos técnicos, melhor as nossas pautas. Essa pauta, hoje, que nos mobiliza, que nos movimenta em torno do tema greve, não é uma pauta meramente remuneratória. É também remuneratória, mas é também política. É também pela recomposição do orçamento das universidades. Quando eu falo em recomposição do orçamento das universidades, isso diz respeito, por exemplo, à recomposição, à reestruturação de um orçamento que permita oferecer mais bolsas aos alunos. Se nós temos na nossa Universidade Federal do Acre um universo de 80% de alunos sócio-vulneráveis, eu preciso dispor de um orçamento que atenda a este perfil de aluno. eu posso não ter o técnico que dê conta dos editais para as bolsas, mas se eu sequer possuo bolsas para ofertar nos editais, então, a discussão precisa ser anterior, muito mais profunda. Então, o DCE precisa estar comigo nisso, o movimento estudantil precisa estar comigo. Se isso não toca o coração dos alunos, os espíritos críticos dos alunos, então, esses alunos não entenderam ainda o que é universidade pública, vibrar quando se passa no Enem e entrar na universidade pública e se deparar com esta realidade. A UFAC é um patrimônio do Acre e da sociedade criando assim, e a gente falou sobre isso, isso foi comemorado na semana passada, quando do registro do aniversário da universidade, mas esse patrimônio precisa ser enaltecido dia a dia, e isso precisa ser trabalhado na ponta, e conquistado, e lutado, isso não foi concedido por ninguém, por forças divinas, isso é trabalhado na ponta. Então, nós não temos um orçamento hoje que nos permita conceder bolsa suficiente para esse perfil de aluno, na quantidade devida para esses alunos. Quando os alunos reclamam diariamente nos canais digitais, que a gente bem conhece, do cardápio do RU, que não os satisfazem, das ausências no nosso restaurante universitário, isso se deve à ausência de recursos. Então, para dispor de recursos, eu tenho que ter um orçamento adequado, e isso significa lutar por uma recomposição orçamentária, que é hoje uma das pautas pelas quais nós estamos mobilizados. Então, hoje, eu diria, entre outras coisas, que as pautas que mobilizam o nosso movimento grevista nacional estão a reposição salarial, e aí veja, não é aumento de salário, é reposição de perdas inflacionárias, segundo os estudos do Diese, que nos auxilia nessa avaliação, estão hoje na ordem dos 40%, nós temos aí uma pauta política, que são uma série de medidas políticas de governos anteriores, especialmente do governo anterior, de Jair Bolsonaro, que prejudicam e comprometem o fazer docente e o caráter público, laico, socialmente referenciado da universidade pública, e que precisam ser revogados, comprometem o serviço público como um todo, a gente precisa revogar essas medidas, e a recomposição do orçamento das universidades públicas, para garantir isso que é o patrimônio das universidades, especialmente num contexto amazônico como o do Acre, com o público que a gente atende e que precisa se voltar para a realidade social que temos. Então, basicamente seria isso, e esse é o histórico que eu preciso colocar para vocês, e a referência da nossa assembleia será este de primeira quinzena de maio, estamos ainda num período de férias docentes, a nossa diretoria da do FAC pretende fazer a convocação para essa assembleia no início da semana que vem, e aí a gente terá uma data mais precisa para isso, mas desde já eu faço o convite para que a comunidade compareça, uma vez que o tema mobiliza a todos nós. Tá certo. Dentro disso que a gente já discutiu, eu tenho um ponto específico que eu sempre cito que envolve principalmente os alunos. o fluxo que a gente tem de alunos ele é um fluxo muito dinâmico, porque o aluno normalmente ele vai ali vai passar quatro, cinco anos na universidade e aí vão vir novos alunos, então a gente tem um fluxo muito dinâmico dentro da categoria dos alunos. e aí onde entra essa questão da conscientização e do conhecimento do que é a universidade, do que é fazer a universidade e viver a universidade. E dentro dessa perspectiva o DCE ele ocupa ali o papel principal dentro dessa pauta de conscientização dessa categoria de sentes ou vídeo e o DCE é um DCE novo, assumiu agora no início do ano, então eu acredito que vocês tenham muitos desafios, estejam enfrentando muitos desafios, até porque o semestre também acabou e eu não sei nem se vocês já conseguiram realizar alguma assembleia, já foi feita alguma assembleia? Então é exatamente isso, é muito difícil você ter uma comunidade politizada politizar os estudantes quando a gente não tem um movimento e foi isso que a gente encontrou numa recepção do estudante a gente não tinha o DCE fazendo uma fala do quanto é importante a luta por mais bolsas, como é que está o cenário da universidade, porque o aluno ele chega e é claro, a gente sabe que a maioria vem de escola pública e a realidade da escola pública, a estrutura da escola pública não é boa o suficiente, então quando ele chega na UFAC ele já se surpreende porque tem uma estrutura bem melhor quando a gente vai para as nossas escolas eu que estudei lá no Heloísa lá na Baixada sei as dificuldades que a gente enfrentava então você já fica deslumbrado e você não entende que aquilo dali ainda não é suficiente e deveria ser muito mais que a qualidade deveria ser muito mais às vezes quando você entra em debate sobre a qualidade do RU mas tem aquela pessoa que vai falar poxa mas é só um real poxa mas tem e quando a gente sabe não é só um real a gente tem que falar muito o estudante não sabe que a universidade paga o valor da refeição completa por aquilo que vem é uma política óbvio muito boa eu sempre digo que eu acho que é uma das maiores políticas da universidade sempre parabenizo os reitores que por ali passaram e continuaram essa política apesar de todas as dificuldades que a gente tem de sustentar o RU mas a universidade ela paga o valor integral então a gente tem que cobrar a qualidade da refeição do RU como várias outras coisas que a gente cobra e às vezes por não ter essa união entre os estudantes não digo nem união porque os estudantes eles são unidos num propósito mas por não ter essa conversação sobre quais são os nossos direitos quais são as nossas reivindicações e que a gente pode cobrar isso que a gente não vai estar ah só porque eu estudo na universidade federal e é de graça eu não posso reclamar eu não posso pedir que a minha sala de aula seja equipada com os materiais que eu tenha aula prática que eu viaje não viaje para curtir ou para ser turista mas viaje para um centro de referência de estudos de solos que é a minha área que eu conheço eu tive a oportunidade de andar aqui o Acre todo junto com a turma de solos escavando lá para o Cruzeiro do Sul Porto Araucá e eu acho que todo aluno de engenharia florestal deveria ter tido essa oportunidade como os alunos de geografia os alunos na área da saúde e a gente tem essa dificuldade do estudante dele entender que ele tem o direito de pedir direito eu acho que a gente se acostumou tanto no último governo de ter direitos retirados que a gente parou de querer conquistar a gente está virando essa chave e eu acho que é o momento ideal para a gente exigir isso vocês estão no momento buscando um governo que na teoria deveria dialogar e deve dialogar a gente vai ver até onde a gente consegue aguentar e eles vão tentar aguentar é sempre uma disputa de corda puxando para um lado puxando para o outro até ver onde que a gente consegue avançar e o nosso papel enquanto DCE vai ser esse inicialmente a gente quer o planejamento era agora com a volta às aulas fazer a recepção dar aquele gás aos alunos fazer aquela atividade de recepção com programação durante a semana e politizar fazer o congresso dos estudantes e chamar a Assembleia é nosso objetivo porque a gente quer tanto modificar o estatuto que a nossa proposta de campanha algumas coisas como o funcionamento do DCE ele já funciona à noite agora nas férias na DPL o DCE está funcionando coisa que mal funcionava quando estava no período normal nas férias ele fechava e o aluno ele está lá nas férias está fazendo as disciplinas está estudando está fazendo material de campo então não tinha como a gente não funcionar então o nosso maior planejamento é trazer de volta a característica fundamental do DCE que é politizar os estudantes deixar ali a par das coisas não obstante essa união ou pelo menos construção que a gente faz as candidatos é para pelo menos eles entenderem a importância que é porque como é que eu vou ter credibilidade enquanto representante dos estudantes se eu não credibilizar o representante dos técnicos se eu não credibilizar o representante dos professores então a gente tem que se mostrar sempre muito coerente naquilo que a gente quer então o DCE a nossa principal função inicialmente é essa é voltar a esse debate político para que as demandas elas aconteçam a mobilização do dia 19 parte muito disso acho que uma coisa que a gente fez foi aprender a dialogar com os diferentes também a gente tem vários grupos estudantis lá dentro da UFAC tem o movimento para a universidade popular tem a galera da União da Juventude Socialista tem inúmeros movimentos e a gente está construindo esse movimento unificado da mesma forma e o DCE dessa vez ajudando porque a característica que a gente tinha era um DCE que fazia coisas aquém dos movimentos queria ter algum enfim algum processo ali bem individual e não é o que a gente como a gente trabalha a gente está trabalhando em união está disseminando de forma ampla porque o estudante ele tem que entender tem que entender que a gente precisa de todo mundo os estudantes precisam dos professores precisam dos técnicos e precisa ainda mais dos outros estudantes porque a gente só vai conseguir avançar nas nossas pautas quando ela for única então eu tenho certeza que a universidade ela é a pauta única de todo mundo o aumento nas verbas do PNAES o aumento para assistência estudantil para desenvolvimento dos projetos de extensão todas essas questões que afetam o funcionamento da universidade é o que todo mundo quer que avance e não é a luta de um ano de um semestre de uma gestão de DCE é uma luta para a vida toda e a gente tem que ir como o senhor falou os estudantes eles mudam muito não é que nem os técnicos que seguem uma carreira os professores que muitas vezes seguem uma carreira dentro da universidade então o estudante ele tem que fazer o passo de formiguinha de sempre recrutar o outro estudante para essa luta sempre recrutar para a luta nunca morrer porque ela morreu foi um pouco apagada durante a pandemia por essa troca mas agora a gente quer reacender com a ajuda dos outros movimentos com a ajuda dos estudantes que são bastante politizados mas utilizando o DCE com o propósito que ele tem que é um instrumento de politizar os estudantes para a realidade que a gente vive acho que é isso tá certo a gente está num bate-papo então assim Vila, Tice quando você quiser também usar eu queria pontuar aproveitando isso que o Ovid nos traz um gargalo hoje da universidade é vazão nós temos aquele perfil de aluno que ingressa e isso é muito comemorado mas a continuidade dele é colapsada e esse aluno se evade porque ele não consegue dar conta da sua permanência em razão das condições que não são favoráveis por diversos elementos de conjuntura pessoal social e esse aluno não consegue talvez ali nem chegar a metade do curso então o desafio hoje da nossa universidade é garantir as condições para que esse nosso aluno que nós recebemos ele consiga prosseguir nos estudos então nós temos alto índice de evasão então eu acho que conseguir lutar e tornar isso uma pauta comum hoje da nossa comunidade universitária que é a recomposição do nosso orçamento é tornar fazer voltar ao fac que garanta ao nosso aluno o direito de ingressar e fazer o seu curso dignamente porque senão a gente não vai existir como universidade que dê conta do seu propósito para usar aí uma terminologia praticamente muito liberal mas é uma universidade que recebe mas que frustra tanto aqueles sonhos familiares pessoais familiares e da própria os objetivos alimentares da universidade eu não tenho aqui os números mas da minha vivência em sala de aula dos meus debates com os colegas professores essa é uma realidade constante na maioria dos cursos do cotidiano da nossa UFAC hoje certo uma parte do que o Olívio falou o vídeo falou desculpa o vídeo que eu tenho um amigo que se chama Olívio nosso companheiro de luta quase um monte e aí eu acabei confundindo mas enfim o vídeo tocou num ponto Letícia que é muito interessante que envolve inclusive uma parte do nosso eixo geral de reivindicações dessa greve o RU hoje ele funciona basicamente com terceirizados né então isso pra pra categoria como um todo mas também pra universidade não é bom assim olhando pelo lado do aluno o RU funciona porque ele tá sendo tocado basicamente por terceirizados tudo bem é uma é muito bom nesse sentido é muito bom por outro lado a gente tem que sempre lembrar que nós vivemos num país onde as relações de trabalho elas são muito fragilizadas e esse processo de terceirização que se instaurou dentro do serviço público e isso é uma realidade também dentro das universidades ele acaba fragilizando as categorias a gente vê que com por exemplo com essa reforma trabalhista que veio no governo temer foi possível terceirizar inclusive a área fim isso significa que os próprios docentes podem ser terceirizados em algum momento a gente já tem conhecimento de universidades federais que estão num processo de terceirização de docentes e aí a gente imagina se a moda pega a gente vai ter um processo forte de terceirização dentro da universidade incluindo professores o que não é bom não é bom para a universidade e não é bom para os alunos porque a gente tem esse processo de fragilização da relação de trabalho entre os docentes e a universidade eu estou fazendo esse apanhado para a gente já começar a entrar aqui dentro das pautas a Letícia tocou em algumas que a gente está chamando dentro da fazura de um eixo geral mas eu também quero me aprofundar aqui num debate de eixos específicos que envolvem a nossa categoria mas também que envolve a categoria dos docentes e dentro de todo esse apanhado a gente também trazer para o âmbito local porque a gente está falando só do âmbito nacional mas nós temos também dentro desse eixo eixão das reivindicações pautas que são de caráter local de reivindicações que inclusive incluem reivindicações dos alunos que nós colhemos em reuniões com o DCE com o CEAS que a gente considera importante e aí eu queria resgatar aqui a memória de algumas demandas que eram demandas dos docentes dos docentes e que foram incorporadas em greves pelos técnicos administrativos e pelos docentes o RU é uma dessas pautas o RU ele foi uma pauta uma demanda muito forte dentro de greves das nossas duas categorias e falar sobre o bônus regional o bônus regional professor ele foi uma proposta feita por um técnico o Adaiudo ele viu isso em outra universidade o Adaiudo era um colega muito engajado e também era um colega muito curioso de ficar pesquisando o que tinha em outras universidades para trazer para cá para a nossa universidade quando estava no Consul então ele fez essa proposta inclusive pelo que ele me falou teve contribuição do DCE não sei se foi o Mike quem ajudou a gente estava lá no tempo do Richard dirigindo é isso então assim para você ver como os técnicos eles assim como os docentes eles não não se limitam a fazer simplesmente o serviço técnico para o qual eles foram contratados e assim como os docentes também não se limitam simplesmente a docência a pesquisa e a extensão mas também nessa busca de direitos que são direitos dos discentes então eu queria já para a gente começar a entrar especificamente nesse eixo e antes disso perguntar para o Marcos como é que está aí se tem alguma pergunta já como é que está o movimento a gente está aqui para receber para receber a crítica para filtrar para fazer esse filtro porque muitas vezes a crítica elas partem muitas vezes de uma visão preconceituosa isso a gente não pode deixar de falar então assim e a gente está aqui exatamente para desmistificar esses preconceitos que existem eu acho que hoje com essa oportunidade que as redes sociais nos dão é uma grande oportunidade para a gente desmistificar tudo isso sem dúvida sem dúvida eu tenho comentado com os colegas que o tema greve é um tema espinhoso mas é preciso enfrentá-lo a greve é um direito legítimo e quando utilizamos ele historicamente porque ele é possível e necessário em determinados momentos para os trabalhadores em geral muito se conquistou por meio de greve talvez as grandes conquistas das sociedades tenham sido feitas por meio do uso da greve e aí é claro que eu não vou tentar fazer o uso do espaço para uma aula em torno disso mas a gente não conquista nada sem uma luta guerrida em torno daquilo que se deseja e as greves elas estão aí registradas historicamente para que a gente possa fazer uma boa revisão do que elas significam para a humanidade a UFAQ é um exemplo disso o movimento docente é um exemplo disso e as nossas duas categorias o movimento estudantil e essas três aqui categorias neste país que este ano relembra de alguma forma tristemente os 60 anos do golpe militar e da ditadura que se instaurou no país o que teria sido se não fosse a recomposição dos nossos sindicatos e o direito legítimo de nos manifestar então a greve é preciso olhar para ela de modo muito aberto é claro que as críticas existem mas talvez falte aí uma boa leitura apenas uma revisão histórica adequada dos fatos e também é bom que se registre acho que entre tantas críticas que nós recebemos algumas pessoas mencionam sempre quando se refere aos professores de técnicos da UFAQ no contexto local que nós vivemos de greve lembremos nossa última greve no caso dos docentes foi em 2016 né quando nós nos mobilizamos em torno da 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 PEC né do da do acho que foi da da chamada né PEC do teto de gastos Teto de gastos exato exato então quando se fala que vivemos de greve eu acho que há uma confusão histórica porque essas pessoas pensam período pandêmico né da crise sócio é sócio sanitária dentro desse contexto e não nossa último nosso último registro pontual de greve foi em 2016 e vocês estavam conosco né fazubra e técnicos eu acho que vocês estavam conosco então é claro que depois de 2016 para cá nós estivemos em inúmeras mobilizações porque o contexto brasileiro exigiu isso de nós mas greve como bom nome exige que se registre foi data de 2016 vocês é um outro registro que vale a pena em 2019 quando do primeiro ano de governo Bolsonaro vocês lembram do tsunami da educação quando nós três nossas três categorias de modo aguerrido nacionalmente no Acre também né compomos este movimento em razão de todas as atrocidades anunciadas pelo governo logo na configuração do seu primeiro ano fizemos todo aquele movimento de ocupação da UFAC vocês já recordam contra o Futurice contra o Futurice e dali em diante mobilizados intensamente contra cada um dos anúncios e cortes sucessivos do governo Bolsonaro e logo depois de deflagrada a crise né sócio-sanitária e todas as intercorrências dali em diante nós fomos objetivamente impedidos de continuarmos né nas ruas mas não isso não impediu que nós continuássemos com as nossas atividades de mobilização saúl eu acho que tem um ponto que a gente também precisa salientar aqui que é o fato de que grande parte desses alunos que hoje estão evidentemente preocupados com essa questão da formatura da própria continuidade do seu curso que é a garantia de um futuro melhor pra si e pra sua família né se a gente fizer um apanhado dentro da universidade entre docentes e técnicos a gente vai encontrar um percentual muito grande de ex-alunos da universidade né eu acho que aqui a gente tem dois casos a professora Letícia é ex-aluna da universidade eu também sou ex-aluno da universidade né então a gente vê que muitos desses alunos eles acabam vindo compor o próprio corpo técnico e docente da universidade então é preciso que eles tenham essa consciência de que a própria universidade é um espaço onde eles ocuparão ou poderão ocupar no futuro né não mais como alunos mas como profissionais que serão né então acho que é importante fazer esse registro é importante que eles se conscientizem disso também fazendo uma correção eu sou a criana sou filha da escola pública durante toda minha trajetória eu minha vida escolar na escola pública eu enfrentei passei por movimentos grevistas na escola fundamental tive uma passagem pelo ensino privado mas sei o que é uma greve pelas demandas do serviço público na graduação vivenciei greves históricas nas universidades estaduais no Paraná que há um histórico de greves aguerridas vivenciei greves históricas no contexto das universidades estaduais paulistas que também tem um histórico muito específico e hoje na universidade com pouco mais de 15 anos de casa vivenciei as greves históricas mais recentes da UFAC e isso em nada comprometeu a minha vida escolar minha formação e muito pelo contrário todos foram processos altamente pedagógicos tanto para minha formação profissional e pessoal né eu entendo que há uma preocupação quantitativista com os anos e meses de formação mas nunca os professores deixaram de fazer a devida reposição do calendário escolar se há uma coisa com a qual os professores se comprometem é com a reposição do calendário escolar e isso é feito assim como nós estamos readequando o calendário escolar depois de toda a profundeza que foi essa crise sócio-sanitária né com inúmeros percalços sim mas estamos fazendo as universidades brasileiras estão se readequando nós nos readequamos as condições impostas pela crise e estamos nos readequando as condições de retorno ao incêndio presencial então as críticas elas acontecem são pontuais mas elas são sempre fáceis de serem direcionadas aos professores não é mesmo assim como são fáceis né não sermos sensíveis a categoria política não ser sensíveis aos professores é tão fácil né não olhar para a educação com sensibilidade então é tão simples né sermos tão críticos à educação criticar o professor é tão simples ou usar só um discurso retórico e aí por tabela aos técnicos que estamos todos no mesmo campo não é mesmo e vale dizer no caso da categoria de técnicos como o Ouvirio mencionou que há um certo desconhecimento né do quanto representa de importância o trabalho dos técnicos na universidade hoje os técnicos né do ensino superior possuem o menor salário do serviço público federal então trata-se de um segmento né do funcionalismo público que é uma seara de perspectiva né de trabalho de emprego para os nossos jovens né egressos do ensino superior mas trata-se daquele segmento que possui o menor salário do funcionalismo público federal hoje né e que trata-se daquele que está na atuação da educação superior no compondo a comunidade acadêmica estando conosco né no desenvolvimento aí dos projetos universitários discutindo conosco nos conselhos universitários a política educacional superior é o marco tu consegue projetar aqui ah não as perguntas estão ah tá a gente vai quer falar não o que eu ia comentar é que inclusive a professora tocou e é uma demanda que a gente tem internas que são muito parecidas a gente estava até conversando no outro dia o presidente que a gente vota igualmente nas eleições para a reitoria por exemplo mas a gente não é representado igualmente no conselho universitário os alunos eles tem 14 vagas os técnicos tem eu não sei a quantidade total mas nós representamos 15% apenas 15 nós e 15 os dissentes exato então é muito pouco 14 vagas para nós que somos 8 mil estudantes só que em Rio Branco 10 12 mil estudantes quando vai para os outros campos e não tem essa representatividade então são coisas que às vezes a gente não acha que são importantes mas que no final fazem uma diferença enorme quando a gente está falando na luta por modificações dentro da estrutura organizacional da universidade que a gente tem que ser valorizado e outro ponto que o senhor falou é muito importante às vezes quando a gente está aluno mas está lutando junto com os professores a gente está lutando pela gente lá quantos vão ser professores galera de letras todas de licenciatura nós mesmos da área do bacharel mas que vão fazer mestrado doutorado vão entrar na área acadêmica quem vai passar pelo concurso de um técnico eu mesmo super me vejo trabalhando dentro da universidade é um local que eu sou extremamente apaixonado espero ter essa oportunidade em algum momento da minha vida então a gente não está lutando só pelos outros acaba sendo também uma luta nossa que mais na frente a gente esteja inserido dentro dessas categorias é óbvio que a gente sempre vai ter nossas demandas nossas reivindicações não vamos concordar com tudo até porque quando a gente também fala de DCE a gente está falando que representa os estudantes então às vezes por mais que eu ou vídeo o Thiago tenha uma opinião pessoal e contrário a alguma decisão se os estudantes encaminham uma decisão vocês que estão na presidência e sabem como é que funciona a gente vai seguir e vai defender como defenderia se fosse a minha a gente tem que a posição de representante é muito disso então é óbvio os estudantes iniciais tem as suas pontuações a gente já apresentou algumas por comando de greve que eu até agradeço muito que eles foram bastante sensíveis às nossas reivindicações às nossas demandas colocamos nossas pontuações e vamos ter mais se os professores entraram em greve também vamos ter porque esse foi o diálogo o negócio ruim se não existisse como a gente vivenciou há anos atrás o diálogo ele não existia tanto por parte das categorias com o governo das categorias entre si e hoje ele existe está aí para cada um apresentar sua demanda e ver onde é que consegue se ajudar e se alinhar aí o vídeo tocando nesse ponto específico que tu tocou que é essa questão da representatividade dentro da universidade isso diz muito sobre a visão de democracia que existe dentro da própria universidade porque a gente a gente não consegue dentro dessa forma como está desenhada e que é uma uma visão trazida pela LDB inclusive eu entrevistei aqui recentemente o Edísio que é um colega que é vigilante mas que sempre sempre foi muito envolvido com o movimento sindical e tal e a gente conversava sobre uma uma experiência que ele me contou uma época e que é diz respeito a essa questão da LDB e da eleição para reitor que é só uma curiosidade para a gente trazer para a gente também quebrar um pouquinho e aí a gente vai passar para algumas perguntas eu não sei se vocês sabem porque que só reitor ou que só docente pode ser reitor durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso um vigilante da UNB se candidatou à reitoria e ele quase foi eleito meu Deus conhece essa história conhece né então depois disso fizeram essa alteração na lei para que só o docente pudesse ser reitor então eu estou tocando nesses dois assuntos de reitor e da questão da composição dos conselhos porque essas são pautas de reivindicação da nossa greve e isso envolve diretamente os alunos que hoje tem essa sub-representação assim como nós técnicos também temos a gente já conversou sobre isso professor Letícia e aí agregar dentro disso uma discussão que nós já fizemos também com a do FAC que é a representação massiva da administração dentro desses conselhos então se a gente vai falar de reestruturar a representação docente discente e técnico dentro desses conselhos a gente a gente também precisa falar e discutir a representação que a administração tem dentro dessa estrutura porque senão a gente também segrega muito espalha muito essa representatividade da comunidade acadêmica e superaquece a representação da administração dentro desses conselhos isso que não é uma coisa positiva né professora mas enfim foi só para a gente trazer um contexto aí a gente volta a falar sobre isso mas antes eu queria trazer aqui uma pergunta do Janderson ele falou você é aluno ou não Janderson se duvidar é aluno lá da Florestal eu conheço o nome ele fez a seguinte pergunta aqui tem previsão do início das aulas para quem vai ingressar agora e aí essa é a primeira pergunta a segunda é do Vitor corpo docentes por favor não atrasem a vida dos seus alunos eles serão os profissionais do futuro para que esse delay vou deixar vou abrir para vocês comentarem um pouco sobre essas duas perguntas e aí depois eu também gostaria de fazer uma fala bem começando pela última o profissional do futuro depende das conquistas do hoje então caro aluno vamos defender o presente para que a gente tenha a universidade do futuro pública gratuita laica e é por isso que estamos aqui discutindo e tratando da universidade que é a UFAC dentro dessa visão que entendemos ser a melhor para a universidade de hoje sobre a possibilidade a perspectiva de início das aulas para os alunos ingressantes eu acho que há uma questão judicial que aí nós não temos como respondê-la talvez a administração superior da UFAC esteja mais orientada sobre essas questões de prazos e de datas me parece que a assessoria jurídica da universidade já ingressou com os recursos necessários mas nós não temos e não trabalhamos com datas para apreciação desses recursos então acho que não temos aí nenhuma referência ainda em termos de nenhum parâmetro de data é aguardar mesmo os informes oficiais da universidade pelos canais oficiais é muito isso a segunda eu acho que a professora Letícia respondeu muito bem quanto ao início do semestre ele vai estar iniciando a gente reuniu com a Proreitoria de Assuntos Estudantis vai reunir com a Proreitoria de Graduação mas já pegou o informe as aulas só vão iniciar para quem já é veterano só partir do segundo período para quem é iniciante só vai iniciar as aulas para quem é veterano isso para quem é veterano corrigindo para quem é veterano só segundo terceiro quarto enfim em diante os alunos do primeiro período ou as matérias porque tem alunos até que é dos períodos adiante e faz disciplina no primeiro período mas eles não vão ser ofertados porque o principal motivo é justamente a questão do bônus regional ele foi suspenso e o FAC teria que republicar a lista de todos os aprovados mas como é uma questão judicial que pode ser revertida a mudança o FAC optou por suspender e esperar receber esse feedback do recurso que é para justamente não estar essa modificação de lista de gente sendo aprovado perdendo vaga outras pessoas aprovadas então está suspenso e os alunos não vão iniciar quem passou no SISU agora não vai estar iniciando as disciplinas do primeiro semestre do primeiro período perdão não vão estar sendo ofertadas então está suspenso por enquanto e a Proleitoria vai estar emitindo um comunicado caso seja reformulado eles já nos informaram que vão estar fazendo uma proposta de calendário acadêmico só para os primeiros períodos então vai ter um calendário acadêmico novo com novas datas de inscrição nas matérias com data de provas N1, N2 enfim tudo modificado como vai se dar isso a gente vai vai debater lá no Conselho Universitário vai estar conversando imagino que passe por lá e a gente vai atualizando vocês o DCL está atento vocês podem estar seguindo lá no Instagram desse é o FAC todo mundo a gente tem um grupo também de dúvidas do SISU então todo mundo que se matriculou acho que tem mais de 500 pessoas lá no grupo está lá no link da bio do Instagram então se você ainda não tiver gente lá no grupo entra lá o Mike que está aqui no estúdio ele responde incansavelmente aquele grupo então passa por lá que sem estudar você não vai ficar isso daí a gente promete a gente vai estar lutando para que as matrículas sejam efetuadas aí eu queria só eu queria me direcionar mais ao Vitor sim a do Janderson eu acho que já foi muito bem debatida e eu queria fazer um contraponto em relação a esse questionamento dele que eu acho que é importante a gente sempre enfatizar algumas coisas primeiro que viu Vitor esse profissional do futuro que você quer e que a gente precisa enfatizar que é um profissional do futuro que vai estudar em uma universidade pública gratuita e de qualidade como a professora Letícia bem colocou inclusiva acima de tudo também isso só acontece hoje e ainda hoje por causa de movimentos grevistas como este lembrar que recentemente isso não é uma coisa recente mas recentemente nós passamos por um processo em que a universidade foi duramente atacada no sentido de tentar privatizar existe aí um projeto eu não sei se ele foi engavetado ou não mas existe um projeto que tramitava lá no congresso do deputado federal Kim Kataguiri de tentativa de privatização das universidades federais então Vitor é preciso estar atento é preciso sempre porque assim a gente só olhar para essa parte da história sem olhar para o restante realmente a gente simplesmente visualiza aquilo que a gente tem como anseio imediato mas a gente precisa sempre lembrar que a universidade ela tem uma história não só a universidade como todo o serviço o serviço público como um todo e essa construção inclusive eu assistia ontem um documentário falando sobre a saúde pública eu lembro que antigamente não existia isso quando eu era criança ainda meu pai dizia eu vou lá no Inamps sim eu vou lá no Inamps que somente os trabalhadores tinham acesso ao serviço de de saúde porque eles contribuíam então aquela contribuição permitia dava a eles o direito de serem atendidos ali naquela rede pública e foram processos de greve foram movimentos sociais que reivindicaram esse direito da saúde pública que permitiram com que hoje nós tenhamos essa saúde pública o Luiz que é hoje a referência mundial de acesso à saúde a gente reclama que é moroso que é devagar entretanto é o que a gente tem e a gente precisa agradecer assim como a educação pública que foram movimentos como esse que garantiram um percentual do orçamento direcionado para a saúde que inclusive estão querendo mexer não sei se diminuir pelo menos estão querendo diminuir então eu acho que a gente precisa estar atento mas acima de tudo a gente precisa do apoio de vocês Vitor Vitor Janderson e outros alunos o Mike que está aqui o vídeo a gente precisa desse apoio para que a gente possa garantir que a universidade continue pública e gratuita então é isso inclusiva laica inclusiva o que foram esses últimos anos em que a ciência foi questionada sendo a universidade o polo gerador de ciência nós soubemos como professores o que era ser atacado diuturnamente por isso tudo o princípio da universidade foi questionado como um todo fomos eleitos o polo o polo de questionamento de tudo isso o bode expiatório o bode expiatório da sociedade tem mais uma pergunta que aí eu acho que é direcionada mais para a gente no sinteste mas aí a gente pode também eu vou responder e a Letícia também está incluída aí deixa eu só pegar aqui o Isaías Alves Isaías obrigado aí também por participar e pela pergunta quais foram as reivindicações de vocês ele falou para o CLG mas é do CLG eu vou falar um pouco sobre as pautas nacionais e aí a gente fala um pouco também sobre o que a gente está reivindicando localmente o eixo geral é a recomposição orçamentária das instituições porque a gente sofreu cortes tanto no governo Temer Bolsonaro que vem se somando e também agora no governo Lula então a gente precisa dessa recomposição como a professora Letícia falou e como o Ovidio também reivindica esse orçamento ele é direcionado também para custear bolsa de alunos de estudo bolsas de auxílio e diversas bolsas que a gente tem aí na universidade então a gente precisa dessa garantia tem uma pauta inclusive já respondendo diretamente a essa pergunta que a gente agregou que é uma pauta dos alunos antiga que é a questão da moradia estudantil a gente tem muitos alunos que vem do interior para cá e que são alunos de baixa renda e que sentem dificuldade para custear moradia então seria muito importante a gente ter uma moradia estudantil dentro do campus ali então a gente incorporou isso dentro da nossa pauta local é uma demanda do CLG e não do CNG que é o comando nacional a gente solicita aqui como eixo geral também a revogação da IN 49 que impede o direito de greve no serviço público isso é muito importante a revogação dos decretos 10 10.185 de 2021 e o 9.262 de 2019 que suspendem ou proíbem concursos públicos para o PCC que foram cargos que foram extintos durante o governo Temer para você ter ideia eles extinguiram o cargo de intérprete de libras a gente tem uma quantidade reduzidíssima de intérpretes inclusive muitos deles estão adoecidos com vários problemas motores por conta do excesso da carga por conta da demanda então essa é uma outra pauta a questão das 30 horas por que que a gente reivindica 30 horas porque a universidade ela não é como o INSS por exemplo não é como a receita federal a universidade ela funciona em 3 turnos então e aí a gente tem um corpo técnico que funciona hoje agora principalmente das 7 ao meio dia e das 14 às 18 e aí o atendimento aos alunos por exemplo que estudam à noite e trabalham o dia inteiro fica completamente prejudicado porque sim porque eles procuram no contraturno no contraturno então isso fica prejudicado e se a gente tiver os turnos contínuos que aí a gente dividiria em escalas de 6 horas para atender das 7 até as 21 horas da noite e a gente abarcaria todo o conjunto dos alunos e a gente poderia promover um atendimento de acordo com a necessidade dos discentes aí eu vou parar nessas aqui para a gente poder fazer um debate depois a gente pode voltar e continuar aí quem quiser falar um pouco nós partilhamos dessa 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 pauta chamada de revogar que são essas medidas de governos anteriores que atentam contra o serviço público é claro que no nosso caso aqui dado o fac uma vez que nós ainda não deliberamos sobre a adesão ou não a greve em curso que será deflagrada na segunda-feira nós não temos ainda a constituição do nosso comitê local e a composição de uma pauta local de reivindicações mas é claro que em sendo necessário em sendo constituído esse comitê a gente vai dialogar tanto com você o Sinteste e com o DCE e boa parte dessas questões elas vão naturalmente fazer parte também do nosso rol de itens da nossa pauta local mas eu recordo aqui que ano passado nós compusemos um documento que foi apresentado ao conselho universitário e entregue à administração superior da UFAC diversos pontos mas sintetizado em 12 grandes pontos e eles ventilavam boa parte dessas questões e uma central era que a gente de uma vez por todas pudéssemos iniciar no âmbito da universidade um diálogo em torno da discussão democrática orçamentária que o orçamento da universidade pudesse ser discutido de modo democrático no plano da graduação da pós-graduação considerando a redução desses recursos esses recursos contingenciados que a gente pudesse no âmbito do conselho ou de um fórum que pudesse ser constituído no âmbito do conselho a gente pudesse fazer essa discussão de modo comunitário para que esse diálogo fosse franco honesto aberto e eu vejo que esse poderia ser uma forma de juntos encontrarmos democraticamente um melhor caminho para a aplicação desses recursos e aí eu acho que é importante frisarmos isso que é uma questão de grande importância para a do FAC já de bastante tempo inclusive antes de passar para o vídeo rapidinho quando eu era conselheiro universitário em 2017 ou 2018 eu não lembro exatamente qual deles porque eu fiquei os dois anos e tive que sair eu e o Adaildo esse colega que fez a proposta do bônus nós fizemos um processo também onde nós requeremos que fosse pautada essa questão do orçamento dentro do conselho universitário e que o orçamento ele se tornasse um orçamento participativo só que o que aconteceu naquele ano foi que a administração meio que deu vou usar uma expressão aqui deu uma miguelada e o que ela fez ela simplesmente mandou o proreitor de planejamento lá o proreitor de planejamento o que ele fez foi só apresentar o orçamento quer dizer não adianta nada porque se a comunidade acadêmica não tem direito a participar da construção do orçamento não adianta nada uma simples apresentação não é ouvido não entendi indo nesses pontos a primeira primeira parte que o senhor colocou aí das pautas e vindicações é aquelas que a gente se encontra basicamente aquelas que a gente estava no nosso plano de gestão quando a gente concorreu às eleições do DCE a questão da luta pela moradia estudantil que é uma demanda antiga antiga e crucial para os nossos estudantes que vem vem de outros estados que vem até mesmo aqui de outros municípios que a onde a a vulnerabilidade é ainda maior do que aqui na capital a gente se tem dificuldade aqui em Rio Branco os alunos se os alunos daqui de Rio Branco tem dificuldade os de Taracá os de Jordão os de Feijó os de Sena possuem bastante então é uma luta onde a gente se encontra e é muito antiga do próprio movimento estudantil e o DCE abraça essa causa e a outra questão é onde a gente mais mais se indigna porque a moradia estudantil é uma uma questão que tem que ter muitas mãos né para construir precisa de dinheiro precisa de custão é uma luta grande que a gente sabe que vai ser demorado mas que a gente não pode desistir agora a gente não entende como eu estudo num curso à noite e a minha coordenação não funciona à noite é para a gente que é estudante é uma coisa inimaginável se você é um aluno trabalhador que você não consegue vir à universidade ao longo do dia e você só tem aquele momento para resolver sua vida acadêmica ela precisa estar funcionando à noite precisa estar funcionando a própria escolha do estudante de um curso passa por isso porque eu não consigo estudar às vezes eu queria fazer um português que é tarde mas eu não posso então eu vou tentar fazer ali uma licenciatura que talvez se assemelhe um pouco do que eu realmente queria então os estudantes eles têm essa demanda o curso da noite não obstante foi uma das nossas grandes bandeiras na campanha a nossa presidenta hoje ela é aluna do curso noturno porque ele era bastante esquecido a gente até estendeu o horário do DCE à noite por causa disso que eles precisam de uma atenção então quando o senhor fala sobre a jornada de horas trabalhistas que claro não é um assunto também que eu domino na questão administrativa da legislação mas o que eu sei é que a universidade tem que oferecer o atendimento em todos os estudos que ela funciona isso daí é urgente é o que a gente cobra lá atrás a gente tem dificuldade na realidade às vezes até de dia o meu curso é integral já aconteceu da minha coordenação funcionar só pela parte da manhã hoje em dia melhorou muito até aqui faço agradecimento ao meu coordenador que tem melhorado o funcionamento mas a gente já encontrou essas situações já encontrou situações até piores do que essa porque a gente às vezes não tem gente suficiente às vezes a coordenação tem um técnico em vez de ter dois secretários lá então a gente tá com essa defasagem de pessoal a gente precisa de mais pessoal e isso tudo vai refletir numa coisa que é o orçamento por isso que às vezes a gente fica aqui parece que a gente dá a volta dá a volta dá a volta mas porque é isso enquanto não resolver o orçamento da universidade a gente vai ter problema vai ter problema às vezes na assistência estudantil às vezes no ensino na extensão mas a gente vai ter problema então essas daí são algumas das batalhas que a gente que a gente tem em comum e com certeza tá junto deixa só eu ver o Marcos está com quanto tempo mais ou menos só pra gente ter o maior de 17 pra terminar 12 minutos não é tá vamos vamos continuar então eu vou só quer que a questão vai ter no parvo é porque a gente precisa tentar vencer a gente pode finalizar já definindo uma próxima data né pra já é a gente pode pensar a continuidade da pauta é eu acho que a gente pode fazer uma live a distância né mas encerra automático quando der o horário certo não a gente pode a gente estende um pouco aí eu queria colocar mais alguns aqui pra gente poder passar pra nossas pautas locais aí eu vou ler tudo aqui aí depois a gente pode debater a deposição de reitores interventores que talvez alguns alunos possam não saber o que significa mas foram reitores que não foram eleitos né eles não estavam dentro da lista triplice mas ainda assim eles foram nomeados durante o governo bolsonaro né então a gente tá pedindo a deposição desses reitores porque a universidade ela ela adota isso né a eleição pra reitor né então a gente pede que esses reitores sejam depostos e que seja realizada uma nova eleição para as devidas eleições exatamente paridade nas eleições de dirigentes e nas instâncias de representação ou órgãos colegiados é o que a gente já debateu aqui normatização do artigo 76 essa aqui eu não vou citar não porque não tem a explicação do que que é aqui eu não vou lembrar agora a normatização do plantão de 12 por 60 nos hospitais universitários que hoje não tem não é uma realidade não é uma realidade pra gente normatização da lei 14704 que reduz a jornada aqui a jornada de trabalho para 30 horas dos intérpretes de libras por causa da carga excessiva que eles têm aí isso aqui já entra também dentro do arcabouço como um todo condições de trabalho qualidade de vida e do retrocesso das normas regulamentares que dificultam o direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade que a gente teve algumas normas que fizeram retroceder essa questão os percentuais hoje os percentuais eles foram subavaliados então a gente está pedindo que eles sejam recompostos abertura da mesa de negociação com o MGI MEC para discussão das demandas dos servidores do regime jurídico único filiados da EBSER porque os hospitais universitários eles são vinculados a uma empresa que é praticamente uma terceirização é uma terceirização na prática a construção de uma política de combate efetivo ao assédio moral nas instituições federais de ensino pelo fim da criminalização das lutas e perseguições aos dirigentes sindicais e ativistas das instituições federais de ensino contra a reforma administrativa que é outro ponto que é importante a gente também debater e pela revogação da lei da EBSER que é essa empresa que gerencia os hospitais universitários então esse é o eixo de caráter nacional se vocês quiserem fazer um debate sobre isso que a gente falou eu acho que há uma convergência entre o que você menciona e com aquilo que hoje compõe também a pauta do nosso sindicato nacional não haveria nenhuma oposição a isso na verdade há muito mais uma convergência as pautas referentes a esses trabalhadores funcionários terceirizados dos hospitais universitários eu acho importante ponderar isso não faz parte de uma realidade hoje nossa mas considerando que há um debate posto sobre a possibilidade de um hospital universitário no nosso contexto local quer dizer anuncia-se uma preocupação claro para os nossos sindicatos daquilo que está aí no nosso horizonte mas nós já temos questões muito pontuais atualmente deixamos que isso se coloque de modo mais concreto para que a gente possa discutir mais a fundo mas são questões sim que existem já em outros contextos em outros estados por enquanto elas não se colocam aqui o nosso projeto de hospital universitário existe apenas com um projeto mas são questões que se mostram bastante preocupantes para que a gente possa discutir mais a fundo adiante podemos tocar até porque a gente também precisa tocar um pouco sobre a questão do do Sisu né tem as questões dos tem pergunta Marcos eu tenho um aqui chegou aqui no whatsapp para a professora já vou até fazer agora aqui o presidente agora o novo presidente do centro acadêmico lá da agronomia foi eleito o Max ele ele está perguntando aqui né na verdade eu até imagino já sei um pouco da resposta não vou deixar para a senhora responder o que acontece os estudantes eles estão acompanhando as movimentações dos professores para a greve e tudo mais e qual é o receio tipo assim entendendo que pode ser uma decisão e etc mas onde está a dificuldade de alguns alunos que moram por exemplo no Cruzeiro do Sul Tarauacá e etc é vir para para Rio Branco esperar essas duas semanas e aí você dá falado uma greve e ele tem que voltar para a sua casa então a pergunta aqui seria justamente se não teria como a assembleia dos professores ser adiantada tipo se fazer na primeira semana de aula para eles terem pelo menos uma decisão para conseguirem se organizar então a pergunta seria mais ou menos nesse sentido se a decisão não poderia ser adiantada nesse aspecto como é o nome do aluno? é o Max lá da agronomia Max então Max nós ainda no âmbito da diretoria da ADUFAC ainda não fizemos a publicação da nossa convocação exatamente porque há a ponderação em torno disso muitos são os alunos até os professores que tem nos procurado e pontuado isso a sensibilidade a possível sensibilidade para este cenário então nós estamos avaliando sim isso e acredito que até segunda-feira a gente consiga fazer a nossa convocação considerando isso essa questão de ordem financeira que é uma condição para grande parte da nossa comunidade e vamos pontuar sim isso em nossa decisão de diretoria obrigada pela pergunta show show top então eu vou tocar aqui vou falar sobre as nossas pautas de reivindicação local e aí depois a gente passa para essa questão do SISU que eu acho que é uma coisa que preocupa muito o pessoal que está assistindo aí a gente está pedindo aqui a reformulação da resolução do CONSAD que mudou as regras das 30 horas isso está lá dentro da pauta local mas com outro formato que é 30 horas para todos os técnicos administrativos para a gente poder fazer o turno contínuo como um todo mas a gente está reivindicando aqui a reformulação dessa resolução a implantação de uma política efetiva de combate ao assédio moral e sexual no âmbito da UFAC e aí isso também condiz com pautas dos próprios alunos a gente sabe do que aconteceu dentro da universidade então condiz também com as pautas dos discentes e dos docentes também que também sofrem tanto assédio moral quanto assédio sexual isso também é uma realidade e essa foi uma questão que mobilizou a universidade no segundo semestre do ano passado não vamos nos esquecer né exatamente há pelo menos dois a três processos contundentes né tramitando no âmbito da UFAC referentes a este tema né exato processos que repercutiram na sociedade local ocorridos no campus Rio Branco então só para deixar claro essas pautas aqui são pautas que podem ser resolvidas aqui localmente pela própria administração da UFAC tá o três é implantação do programa de gestão de desempenho a gente tem esse programa que é um programa que tem uma série de peculiaridades dentre elas a possibilidade do trabalho remoto né esse é só um eixo desse programa né porque isso a gente viu que o trabalho remoto durante a pandemia gerou uma economia imensa para a universidade né seja no que diz respeito a energia a água e outros outros custos que a universidade tem com a presença do trabalhador lá né e a gente viu também que isso não impactou no resultado do trabalho então a gente vê que essa é uma questão importante e aí aqui isso não é uma coisa de âmbito local né esse é um programa do governo federal né que abrange todo o serviço público não só as universidades né esse já existe uma lei um decreto e a gente regulamentou isso ano passado no no conselho universitário mas foi regulamentado e nunca foi implantado então a gente está pedindo que seja implantado formulação de norma interna estabelecendo critérios objetivos para relotação de servidores técnicos administrativos hoje isso é feito a revelia inclusive do próprio sindicato os servidores são relatados sem qualquer comunicação ao sindicato né então a gente não sabe os motivos pelo qual os servidores são relatados a gente sabe que muitas vezes um alguém chega uma chefia é nomeada através de um cargo de confiança não gosta da cara do ouvido e simplesmente diz que não quer ele ir lá e é relatado assim como tem servidores que pedem relotação e não são relatados porque o chefe imediato não quer liberar a pessoa para sair de lá então tem todas essas situações a formulação de norma interna estabelecendo critérios objetivos para solicitação de redução de carga horária para pessoas com deficiência previstas no artigo 98 da lei 8.112 hoje a gente tem algumas dificuldades com colegas que tem alguma deficiência ou que são pais de crianças com deficiência com autismo e etc então a gente quer que se produza uma norma interna com critérios objetivos para essa redução de carga horária formulação de norma interna estabelecendo critérios objetivos de dimensionamento e redimensionamento de servidores hoje a gente vê setores onde você entra e se bate em servidor e entra em setores onde não tem ninguém ou como no caso das coordenações só tem um servidor para fazer o serviço para todo o curso recompor o quadro de servidores está lotados no colégio de aplicação o colégio de aplicação hoje vive uma realidade muito complexa seja pelo local onde está situado hoje quem foi lá viu como é perigoso para as crianças mas também essa questão da quantidade de técnicos administrativos que tem lá que foi extremamente reduzida em algum momento nós chegamos a ter 20 técnicos lá e hoje nós temos apenas 8 inclusive nessas nossas andanças durante a greve a gente identificou que pedagogos eles precisam deixar o trabalho deles para vir cuidar das crianças durante o horário do recreio ali porque não há não há segurança não há funcionários para esta atividade exatamente aqui essa aqui não vai interessar já foi feito que é a moção de apoio à greve abriu uma ampla discussão sobre hospital universitário com toda a comunidade acadêmica abrangendo a necessidade de que a administração do HU hospital universitário seja feita pela própria universidade e que seja um hospital universitário construído dentro do campus e não fora de acordo finalmente e quando o ofício foi construído a gente pediu acesso a informações relacionadas a bolsa alagação que até aquele momento não havia sido paga tem outras que a gente tem eu não vou colocar senão a gente vai se estender a propósito da bolsa alagação ouvi se você tem os números de quantos alunos nossos foram efetivamente contemplados não tenho a professora mas a gente pediu da prize e tipo assim a garantia que todo mundo que se inscreveu foi deferido recebeu nesse sentido teve a dificuldade de inscrição que nem tem todos os editais que é uma reivindicação que a gente já faz antigo a gente entende a burocracia da coisa mas tem tem hora que tem que né dar uma uma maneira ainda mais numa situação excepcional como essa que não vai ser qualquer pessoa que vai estar ali tentando solicitar um auxílio alagação sem estar naquele cenário né então eu vou até provocar a prize de novo nesse sentido mas na DPL a gente também pediu auxílio alimentação onde todo mundo que se inscreveu em matérias recebeu então foi automático teve algo muito positivo nesse sentido e a gente tem tentado acompanhar tá certo aí a gente vai abrir para essa pergunta ainda tem mais alguma e aí a gente começa a gente entra na questão do SISU tá Duda eu posso né Duda Alves falaram se tem data para iniciar a greve dos professores ou ainda não Duda nós já mencionamos mas eu posso repetir não temos uma data porque essa discussão ela não é tão objetiva quanto possa parecer até o dia 15 de maio a associação dos docentes fará essa discussão então nós estamos em período de férias acadêmicas dia 22 de abril retornaremos as nossas atividades e logo após esse retorno faremos a nossa assembleia em que essa questão essa pauta será discutida e decidida por nossa categoria desde já você e todos os alunos professores técnicos estão convidados porque essa assembleia é pública aberta a participação de todos é isso tá ótimo a gente vai ver se a gente consegue mandar alguém não vou estar aqui mas vamos ver se a gente consegue mandar algumas pessoas para participar e aí a última tá Marcos aí a gente passa para conclusão aqui a parte do Sisu e eu acho que tinha alguma coisa mais o vídeo que tu quando a gente estava conversando tu colocou tu lembra o que que é não só fazer a consideração final chamar para o ato quer ler professora pode eu devo ler posso pode pode ser Janderson Farias como aluno vindo do Amazonas onde a distância e a logística são desafios adicionais como podemos lidar da melhor forma com a situação das greves de modo a minimizar o impacto em nosso aprendizado Janderson esta realidade é a realidade nossa da Amazônia né sabemos o que é isso em nosso Acre não é diferente né os nossos alunos que se deslocam por nosso estado que não é integralmente atendido por rodovias né a greve a gente já discutiu aqui é um direito legítimo histórico e por meio dela nós temos garantido a persistência das nossas universidades em condições públicas gratuitas inclusivas se você está vindo né até a UFAC porque aqui você está encontrando garantias de acesso e realização do seu sonho do ensino superior e que bom que ele existe nessas condições seja bem-vindo ao Acre e ao FAC desde já e esteja aberto para estar conosco nas nossas frentes de luta né é o que eu posso dizer a você a nossa pauta que nos mobiliza como professores como técnicos é uma pauta dos estudantes é assim que a gente vê o movimento grevista e a participação dos alunos historicamente foi fundamental para que a gente conseguisse fazer dos nossos movimentos grevistas movimentos bem-sucedidos e entendemos que o quanto mais este movimento grevista se consolide como forte coeso mais rapidamente a gente tenda a atingir os nossos objetivos então dentro do que você nos pergunta isso seria a maneira mais rápida de minimizar o impacto por outro lado é importante registrar que os professores eles nunca jamais deixaram de readequar e repor os calendários acadêmicos escolares então não se trata de minimizar o impacto você não terá impacto a greve faz parte do processo formativo eu diria dos alunos que ingressam nas universidades públicas do Brasil a greve faz parte desse processo é isso inclusive também professora até importante a sua fala porque me remete também a nossa categoria que é importante lembrar que a gente quando sai em greve e retorna as nossas caixas que hoje a gente não tem mais o processo físico que a gente tinha antigamente a gente repõe a gente se doa triplamente a recompor um processo de trabalho então não é só parar e ficar na boa porque quando a gente voltar vai ter uma afinidade de coisas para fazer vamos falar então para a gente poder encaminhar para o final sobre essa questão do SISU o comando de greve ele entendeu eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro para as pessoas que estão assistindo que são interessadas o comando de greve a gente debateu amplamente principalmente essa pauta do SISU por dois motivos uma porque a gente sabe que essa é a pauta que trará maior visibilidade para o movimento grevista porque isso impacta diretamente lá em cima isso vai chegar lá na presidência da república vai chegar no ministro e a gente tem feito um esforço para que isso se torne em âmbito nacional inclusive nós demandamos isso para a FASUBRA tem outras universidades que estão aderindo a isso também inclusive eu ia lhe perguntar então essa trata-se de uma articulação mais nacional mais nacional hoje não tem muitas universidades a gente tem notícia de um ou duas que já fizeram esse movimento mas está sendo discutido dentro da FASUBRA também para que se torne dissemine isso assim como uma outra sugestão que nós passamos para a FASUBRA foi que se suspendesse o calendário acadêmico também dos CAPES porque a gente sabe que se os técnicos administrativos pararem de trabalhar dentro dos CAPES isso isso envolve uma questão de não só dos próprios alunos mas isso envolve os pais então a gente consegue gerar um impacto maior também para que esse movimento de greve seja visto e que sensibilize quem tem que se sensibilizar então a gente está trabalhando nessa segunda frente também de ver se a gente consegue paralisar os colégios de aplicação também agora para a gente se remeter exatamente a essa questão do SISU nós entendemos quando nós discutimos e levamos isso para a administração que a gente garantiria como serviço essencial a primeira chamada do SISU então quem estivesse contemplado ali dentro a gente garantiria o processo completo do início até o final da matrícula para que se entendo o início do semestre letivo esses alunos eles poderão ingressar entretanto a gente sabe que como o vídeo falou a gente tem uma defasagem muito grande inclusive a gente debateu isso hoje na nossa reunião do comando a reunião ocorrida hoje do comando com a administração não só do comando mesmo porque ontem nós tivemos a reunião com a administração e ela requereu que a gente revisse e repisasse a nossa decisão e aí já estou até adiantando aqui não sei se tem alguém da administração assistindo mas está sendo construído um ofício onde nós entendemos que será mantida a decisão de que não será tratado como serviço essencial entretanto dentro dessa discussão que nós tivemos ontem com a administração a gente deixou algo muito claro e que inclusive eu falei que talvez a administração principalmente esteja desacostumada a lidar com greve porque o comando de greve ele não assume a administração da universidade quando é instalado não a administração continua administrando a universidade não é papel do comando de greve administrar a universidade o comando de greve ele faz o entendimento do que é serviço essencial e do que não é serviço essencial e dentro dessa caracterização o que é serviço essencial o comando de greve obrigatoriamente legalmente precisa garantir que haja 30% de funcionamento então isso foi garantido dentro daquilo que a gente considera como essencial desde o início e aquilo que não é considerado como essencial os trabalhadores não tem nenhuma obrigação de trabalhar por outro lado a gente sabe que a administração ela tem diretores coordenadores que são pagos que recebem uma função de gratificação seja CD ou FG eles recebem e esses trabalhadores que ocupam cargos de chefia normalmente eles não aderem a greve não que eles não possam eles podem mas normalmente eles não aderem porque recebem uma função gratificada então esses trabalhadores eles podem cumprir as atividades normais entendeu então não tem porque a gente abrir uma atividade que não é não tem nenhuma característica de essencialidade porque tem outros trabalhadores que estarão lá e que poderão desempenhar essa atividade e independente de qualquer coisa o comando de greve não proíbe a administração de usar outros meios para que aquela atividade seja realizada como a gente falava aqui antes do início isso não impede que a administração contrate um estagiário um prestador de serviço para realizar aquela atividade o que a gente não pode fazer é tirar do trabalhador o direito de greve que é um direito legal constitucional e mandar ele fazer um serviço que não é considerado como essencial aí a gente eu abro para a gente poder concluir eu abro para a discussão e aí depois a gente vai para o encerramento eu acho que vocês estão há um mês um mês um mês ontem fez 31 dias pelo menos nas minhas contas não é isso mesmo de deflagração e isso nacionalmente nacionalmente eu acho que esses embates fazem parte exatamente do desenrolar do processo e essas divergências elas haveriam de acontecer acho que estamos num momento de férias acadêmicas e os transtornos estão ainda bastante atenuados acho que a partir do dia 22 quando retornaremos as nossas atividades rotineiras cotidianas talvez isso até se avolume mas acho que vocês estão até seguindo num bom diálogo a administração superior ela manifesta-se pelo menos tem se manifestado desculpe publicamente em solidariedade o movimento grevista e vocês têm construído um bom diálogo até aqui diferente por exemplo do que foi manifestado na última assembleia de vocês pelos colegas do Sinazef então acho que vocês devem encontrar um bom termo nessas pequenas divergências do caminho assim a gente na reunião ontem ficou meio um clima um pouco tenso porque houve um entendimento da administração de que nós não estávamos dando respostas aos ofícios entretanto foi uma coisa que eu também salientei é que às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer talvez haja uma expectativa de uma resposta que não vem e aí isso frustra e por esse motivo a interpretação de que não se está dando resposta entretanto a gente seguiu um padrão que foi feito desde o início de resposta que foi elencar dentro do entendimento das nossas discussões simplesmente o que é o que a gente considerou como essencial dentro do debate sem dizer o que a gente não considerou porque se a gente não considerou é porque não não é se não está lá é porque não é mas a gente conseguiu ter esse no final das contas manter um diálogo proporcional sem maiores sem maiores problemas inclusive dentro dessa demanda que a gente fez de fazer um trabalho mais rápido para dar essa resposta de forma mais rápida também para que a administração também possa se movimentar nesse sentido aí a gente passa para o final queria abrir o espaço então para vocês fazerem as considerações finais quer que eu comece professora? pode sair bom eu acho que a primeira é agradecer pela oportunidade pelo convite o DCL fica muito honrado em estar aqui com o Sinteste com a do FAC eu mais ainda de estar com duas pessoas que eu admiro muito e tive o prazer de conhecer nesses últimos anos já tivemos uma batalha que a gente enfrentou acho que de muito sucesso eu espero que essa seja outra que a gente tenha a felicidade talvez na próxima falar que encerrou a greve a gente conquistou algumas coisas então é agradecer pelo momento dizer para todos os estudantes que a gente tem acompanhado tanto o movimento dos técnicos quanto o movimento dos professores que deve se intensificar agora com o retorno das aulas que a recepção foi suspensa por conta dessa questão do bônus regional porque a lista do SISU foi suspensa então não vai ter o primeiro período ele não vai iniciar as aulas agora mas já aproveitar o momento para convidar todos vocês para o movimento que a gente vai fazer para o ato que a gente vai fazer lá dia 19 às 3 horas da tarde na Praça da Revolução que é o movimento fica bônus regional que é justamente para a gente mostrar para a sociedade mostrar para a justiça brasileira mostrar para todos os nossos representantes que esse bônus faz a diferença que o estudante acriano ele precisa disso para entrar dentro da universidade a gente tinha turmas de medicina que eram compostas 100% por alunos de outras regiões e já é uma realidade que o bônus modificou hoje a gente tem turmas com 50% de alunos acrianos que acabam ficando aqui no nosso estado então isso representa muito para a gente deixar claro como pedido dos alunos como pedido de reivindicação estudantil que o Max já externalizou se possível professor adiantar um pouco a assembleia para os alunos conseguirem se organizar no sentido de saber se vai ter greve se não vai ter greve passar isso para a sua diretoria que eu sei que a decisão que vocês tomam é sempre em colegiado sempre em construção mas deixar esse pedido dos alunos e deixar para o sinteste para o comando de greve que também muitos devem estar nos acompanhando é um pedido de coração para a gente conversar sobre as bolsas sobre os editais para pelo menos alguns algumas excepcionalidades caso a gente suspenda o calendário acadêmico a questão do auxílio alimentação caso vá ocorrer para a gente conseguir é conseguir ofertar e a questão das matrículas depois que o Jesus se resolveu que agora já foi além das nossas das nossas possibilidades de que a gente pode resolver é uma questão judicial que querendo ou não a gente tem que acatar por enquanto tem que ser suspenso e depois vai ter que reconsiderar dependendo da situação mas é isso é agradecer a oportunidade dizer que o Descer está à disposição sempre para se somar respondendo um pouco da pergunta acho que foi do Jandice que a professora respondeu a melhor forma da gente conseguir que isso tudo acabe é apoiando eu acho que apoiar a greve é a forma mais rápida dela acabar é a gente se somando às lutas dos professores às lutas dos técnicos porque mais lá na frente pode ser eu um técnico pode ser um professor assim como pode ser todos nós alunos da universidade então é uma boa noite agradecer e conte com o Descer comigo pessoalmente na luta e na jornada também agradeço a oportunidade em nome da DOFAC a propósito do bônus regional pessoalmente quando colaborei com o curso de medicina eu tive uma passagem por um pouco mais de 10 anos pelo curso como professora e sou testemunha do quanto que houve sim uma mudança no perfil do aluno aquele aluno fundamentalmente de fora do Acre passou a ser um aluno das nossas do nosso Acre do nosso interior do Acre então ali você via concretamente o quanto que a universidade estava servindo ao nosso a nossa sociedade local mais necessitada então sou testemunha um pouco disso e é claro que a demanda tem meu apoio pessoal a minha vivência como professora me traz isso como uma questão de luta agradeço o espaço pelo debate eu acho que a gente precisa sim dialogar aqui mais proximamente e essa experiência do debate é a partir dele que eu convido a comunidade acadêmica como um todo representado aqui pelos nossos três segmentos a quando ocorrer a nossa assembleia dado o fato estar conosco sabemos já disse aqui o quanto que o tema greve é espinhoso mas que a gente possa dialogar face a face presencialmente evitar muitas vezes os ataques gratuitos mediados pelas redes e tentar traçarmos o debate mais franco honesto e corajoso tão bom como aquele que a universidade nos ensina e essa convocação vou repetir mais uma vez ela deve sair tão logo a gente retorne as nossas atividades a partir do dia 22 de abril faremos o debate dentro da conjuntura nacional dentro da conjuntura local que o Obama tão bem nos desenhou e causas para isso nós temos circunstâncias estruturais nós temos para isso mas essa é uma decisão que depende do nosso debate da nossa categoria e é por isso que os professores e professores precisam estar na assembleia para decidirmos juntos não é uma adesão automática porque o nosso sindicato nacional indicou e deflagrou que nós estamos automaticamente no processo é preciso que aqui nós façamos essa discussão e tomemos essa decisão então desde já que os nossos professores e alunos acompanhem a construção desse processo porque ele é muito pedagógico ele é muito educativo e faz parte sim de uma formação universitária cidadã cívica faz parte de uma formação democrática necessária para aqueles que não tiveram essa vivência até então na universidade será muito interessante acompanhar isso a partir disso que se coloca nesse momento então mais uma vez obrigada pelo espaço e sugiro que a gente faça novamente esses encontros pelo que nós estamos aqui entendendo e isso demandará outras oportunidades de diálogo com certeza a gente vai depois nós vamos programar um novo encontro eu acho que é importante também já deixar aberto o vídeo para a gente marcar com o comando de greve como eu falei eu não vou estar aqui mas aí a gente repassa essa demanda para eles para marcar uma nova conversa com vocês para a gente debater essa questão de bolsas a gente entende que é realmente um tema importante então levar isso para o comando fazer essa discussão eu acredito que consensos podem ser construídos para benefício de todo mundo mas já fica aberto agradecer a DCE no nome do Ovidio no nome do Mike que está aqui obrigado Mike também por ter vindo aí professora Letícia minha parceira uma grande amiga é sempre um prazer estar com com você a gente poder conversar um pouco agradecer pela parceria pela paciência de sempre né e a gente está junto aí espero que a gente faça o curo aqui ao que o Ovidio falou espero que der flagra em logo o mais rápido possível greve também para que a gente possa também sair dessa ansiedade você vai começar a aula você não vai né a gente entende também que tem os passos que precisam ser seguidos para poder deflagrar né até para que no caso da deflagração no final da greve essa greve não seja julgada é é Tchau.